Música Senhores telespectadores, é com imenso prazer que abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa, para onde temos trazido toda semana personalidades as mais diversas para conversarmos sobre os mais variados assuntos de interesse da comunidade. Hoje o nosso convidado é Severino Nunes Feitosa, que falará sobre a arte da cantoria e sua carreira de repentista e comunicador. Severino Feitosa tem mais de 40 anos como cantador, tendo começado em Patos e depois buscado novos ares para sua arte, tendo passado por João Pessoa e Guarabira, está de volta para o aconchego aqui em Patos. Feitosa, bem-vindo à nossa sala de conversa. Música Adentrei na sua sala e de tudo pude ver Hoje em diversos assuntos nós iremos discorrer E eu estou às suas ordens para tudo responder De onde você é e quais as suas primeiras experiências com a viola? Meu querido Luiz Gonzaga, eu sou de Santa Terezinha, Pernambuco Nasci ali naquele Douro Sul da Borborema que inicia o Vale do Pajéu Me batizei na cidade de São José do Egito, naquela igreja da Ladeira A minha experiência como cantador Estou com 45 anos que coloquei esta viola a tiracolo Para correr esse Brasil, para andar esse mundo Comecei na minha juventude Com 16 anos eu já cantava Repente Lá no sítio Pedra d'Água, município de Santa Terezinha Onde nós morávamos Em aquele sítiozinho ali E nas noites de farinhada A gente já tocava uma viola Cantando os poemas Até folhetos na época que era o mais usual E então em 1968 Eu fui para Folgados da Engazeira Fiquei lá um ano e pouco Tinha uns colegas, tinha um programa de rádio lá E era a rádio que a gente escutava na região Em 1970 eu vim para Patos Vici a serra com um repentista chamado Monel Francisco Neto Que aqui morava E tinha um programa na rádio Espinhara Apresentado por mim Exatamente E então eu fiquei por aqui Depois Manuel Francisco foi morar no Pernambuco E eu fiquei exatamente com Antônio Américo No horário dele Na rádio Espinharas E por aí tudo começou Aqui eu fiz a primeira série ginasial No Colégio Vera Cruz Quando foi inaugurado Na Rua do Prado E a minha história de cantador Começou exatamente aqui em Patos Em 1970 Graças a Deus A gente tem um legado Para deixar como profissional da cantoria Na época que você começou Começaram os festivais Aqui em Patos Você chegou a participar de algum desses festivais? Eu acho que de todos os festivais de Patos Eu participei Se eu perdi alguns foram muito poucos Se não me falha a memória Anos 80 Foi quando começaram os festivais aqui Na época que Sebastião da Silva e Moacilaventino Faziam um programa Na Rádio Espinharas Foi quando veio Já havia o grande fluxo de festivais Em todo o Nordeste Se eu não estou enganado Foi em 81 O primeiro festival que aconteceu aqui Promovido por Sebastião da Silva Que eu participei E de lá para cá aconteceram muitos Enquanto Sebastião atuou aqui Todo ano ele fazia Depois os nonatos vieram Severino Ferreira Eu acho que entre Sebastião e os nonatos Eu acho que foi Severino Ferreira Também Quando Sebastião foi morar em Caicó Severino Ferreira ficou e deu continuidade Severino Ferreira saiu Aí vieram os nonatos E deram continuidade nos festivais Eu acredito que eu esteve Em todos esses festivais que aconteceram em Patos Depois foi que veio Lola Aliás Lola foi mais ou menos Paralelo com os outros Exatamente Ele sempre foi paralelo Ele sempre fazia Em datas diferentes Em épocas diferentes Porque sempre teve assim Mais ou menos no calendário Seueste em Raios e Patos Que seria no seguinte semestre do ano Mas Lola sempre ficou assim Fazendo alguma coisa Cantoria e tal Foi um promovente Que ele não faz parte do contingente dos cantadores Ele promove alguma coisa da cantoria Em que ano você saiu de Patos? Eu saí em 1977 Eu cheguei em Patos em 1969 No final do ano E saí daqui em 77 Mas aí sim Uma ausência que estava sempre presente Meus pais ficaram aqui Parte da minha família E eu fui morar em Campina Grande Eu morei de 77 a 97 Ah, quer dizer que você passou grande parte Foi em Campina Grande Em Campina Grande, certo Foi A maior parte da minha vida profissional Foi em Campina Grande É Aí em Campina Grande Tinha programas de rádio também? Naquela época tinha os associados, né? Tinha dois programas dos associados Que inclusive Eu fazia um com o Ivanildo Vironova Na rádio Cariri De 7h68 da manhã Que a gente chegou e deu uma guinada Muito grande nesse programa Foi um sucesso Uma audiência muito grande Porque era E aí tinha a rádio Borborema Que tinha de 4h De 5h e meia e 6h da tarde O famoso Retalhos do Sertão Que durou 40 e tantos anos no ar Eu sei Entendeu? Foi uma história muito bonita Da cantoria Através da rádio Borborema Que foi Uma das emissoras Mais Respeitadas do Nordeste Porque ela tinha Além da frequência A M Tinha outras frequências Ela ia muito longe Tinha a M e tinha a onda média também Média e curtas Naquela época Aliás, tinha onda média e tinha ondas curtas A M era média E tinha as ondas curtas também Ondas curtas, com certeza E então eu cheguei em Campina Grande em 77 E já duplado com o Ivanildo Vila Nova Nós cantamos juntos 8 anos Foi um trabalho muito bom Gravamos 3 discos Na época era o Venil Gravamos A Natureza em festa Foi o primeiro nosso trabalho Depois Cantadores de hoje Que tem aquele mote Que é muito É meio Jocoso Eu querendo também Faço igualzinho a Zé Limeira E tem É um dos melhores trabalhos Que eu fiz Dos trabalhos fonográficos Que tem Se caísse uma chuva de alimento Enchia a panela da pobreza E tem A história fará sua homenagem A figura de Antônio Conselheiro Que é um dos melhores trabalhos Que eu acho Esse de Zé Limeira Você tem algum trechinho Que lembra assim Não, tem não Tem não Então, nem uma estrofe decorada Eu acho que do Como eu me ligo mais Nesse segmento social Me parece que do A história fará sua homenagem A figura de Antônio Conselheiro Eu posso recordar um aqui? Pode recordar, pode Pronto Era a luta da foice e do fuzil O facão enfrentando a artilharia Uma mancha no nome da Bahia Uma nó dona honra do Brasil Mas talvez que no ano de 2000 Esse imenso nordeste brasileiro Seja outro canudo Por inteiro Com mais armas Mais gente Mais coragem E a história fará sua homenagem A figura de Antônio Conselheiro Essa parte de sua história De Campina Grande Eu tinha perdido você de vista Sim Eu fui reencontrá-lo Na década de 90 Já em João Pessoa Já em João Pessoa Como foi essa transição De Campina Grande Para João Pessoa O seguinte Eu morando em Campina Grande Tive um convite De um amigo meu Que estudou em Campina Grande Que foi diretor Do Sistema Jornal do Comércio Em Pernambuco E me convidou Para fazer um programa Em Caruaru Que era Hoje O Sistema Jornal Na época Era Rádios Difusora De Pernambuco Era Pesqueira Limonheiro Garunz Caruaru Era uma rede Que eles tinham No estado todo Ainda hoje tem Hoje Do jornal Comércio Eu sei Do jornal do comércio E eu fui fazer Uma paralela De um programa Na Rádio Caturité Inclusive foi Vila Nova Que fundou esse programa E depois Passei a ser tertular Aí Vila Nova Foi para Recife E eu fiquei em Campina Grande Como tinha Substituto de sobra Juvenal de Oliveira O pai de Tom Que era um imenso cantador E muito meu amigo Eu entreguei Nas mãos dele Esse programa E fui fazer Uma experiência Em Caruaru E foi boa Fiquei um ano e meio Lá Com experiência boa E lá Eu comecei a fazer Programa musical Foi a transição Nasceu a história De radialismo Para mim Eu sei Em 91 Foi quando eu comecei Exatamente Aí quando eu vim Aí eu voltei Para Campina Grande Deixei Até Raimundo Nonato Da dupla de Nonato Deixei lá em Caruaru Com João Lourenço E fizeram muito sucesso E esse programa Passou mais de 15 anos No ar Aí eu vim Para Campina Grande Tomar conta Do meu programa Na Rádio Caturité Geraldo Batista Não sei se você conheceu Que era um grande Jornalista de Campina Grande De referência Entendeu? Era um grande Profissional Aí me chamou Para fazer um programa Na Rádio Borburema Disse Eu já tenho um espaço Aqui desocupado Que eu acho Que você faz Um programa muito bom Você trabalha muito bem Eu já apresentava Meu programa Na Rádio Caturité Quer fazer aqui Um musical Não A gente está precisando Não cabe aqui Para agitar As manhãs Que seria de 5 Às 6 da manhã Aí eu topei o desafio Eu sei Fiz uma reciclagem Nas coisas assim Me adaptei A um bocado de coisa Que tinha O Willman de Brandão Que era Controleista da rádio E Na época Tinha Estênio Que era filho De Zé Bezerra E um grande Um grande comunicador Me deu muitas instruções Me ensinou muitas coisas Foi a minha primeira escola Eu sei Radialismo Foi lá na Rádio Borburema Aí pronto Eu praticamente Quer dizer Você traz o dom Mas precisa Perfeiçoar É claro Então lá É um eterno aprendizado E a vida Pronto Então mais lá Eu tive exatamente Essa chance De aprender Que eu sempre Eu tive Comunicação na pele Rádio pra mim Sempre foi um grande fascínio Inclusive Eu não me aparto De rádio Pode ter todo Todo tipo de coisa Mas eu gosto Mesmo é do rádio Eu tenho rádio no carro Tenho rádio no travesseiro Tenho rádio na sala Na cozinha Onde eu estou Tenho um rádio Tocando pra mim Eu sou imensamente Apaixonado por rádio Sim Aí eu comecei Meu programa musical Chamava-se Brasil Caboclo Meu amigo Isso com dois meses Já era um comentário Do tamanho do mundo E foi Aí você vai criando Se entusiasmando É Se entusiasmando Vai navegando Vai viajando E vai aperfeiçoando Em todo aspecto Aí eu passei A ouvir mais programas regionais Eu escutava muito Geraldo Freire Na Jornal do Comércio Escutava muito Elias O que meu Deus Elias Lourenço Elias Lourenço Na Clube de Pernambuco E escutava também Um camarada chamado Seu Mané Em Mossoró Que era um comunicador Foi um dos profissionais Mais assim Versáticos Que eu ouvi Fazendo programas regionais Chamava-se Seu Mané Era um absurdo Elias Lourenço Eu me lembro Mas esse Seu Mané Não foi do meu Era a Rádio Rural De Mossoró Inclusive da Diocese E eu ouvia muito ele Então Graças a Deus Aí engrenou Aí o tempo passou Eu fiquei em 92 93 94 Na Borborema Aí Adalto Ferreira Tomou conta do meu programa Na Rádio Caturité Passou um ano Depois de um ano Aí não queria mais Tal, 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 tal Começou a cantar forró Aí eu fui Falei com o Dr. Siqueira E o Dr. Siqueira disse Então Feito aos agentes E você não pode fazer Eu com cheio de cantoria Cantando com Vila Nova Muito tempo E a Rádio Borborema Também muito mais Eu sei Financeiramente A visibilidade era outra Era outra coisa E eu tocava muito Com a Rádio Cantoria Eu tocava muito Com a Rádio Cantoria De manhã Eu sei Aí fiz Aí Devolvi o horário Para a Rádio Caturité Ficou só na Borborema Ficou só na Borborema Aí quando foi em 96 Que eu não sei Como eles deixavam Porque elas eram concorrentes Como é que ele permitiu Você fazer Nas duas emissoras Porque na Caturité Eu pagava Ah Era uma parceria Que eu tinha na Borborema Com um rapaz Que era diretor Aí em 96 Eu fiz uma viagem Com Vila Nova Para São Paulo E lá conheciamos Eu conheci o complexo CTN E tinha a rádio De Zé de Abreu Que tornou-se deputado Federal depois Aquele espaço Lá em São Paulo No Barre do Limão CTN É centro nordestino CTN Tradições nordestinas É isso mesmo E então Eu fui lá nos programas Tinha um colega lá Que tinha um programa E Na época Até o Azevedo Fazia um programa No domingo Aí eu fui Quase todo domingo Eu ia pra lá Aquela comida típica A região Encontrava-se com terra E tudo Era uma festa Muito bom Era uma festa De nordestino É sexta, sábado e domingo Tinha forró Tinha artista De toda a região do Brasil E eu ia mais Pra esse contato E o Theo Azevedo Apresentava o programa E Um certo dia Ele disse Eu lhe escutei Você É um grande apresentador Você não quer fazer um programa Aqui não Eu digo Como assim Eles têm um espaço Desocupado Das 3 às 5 da manhã Pra São Paulo É o ouro da comunicação Do rádio É de madrugada É Que é a hora De todo mundo se acordar Todo mundo Tá se levantando Quem trabalha Tá se acordando É verdade Aí eu comecei esse programa É Eu Sebastião da Silva Valder Teles E Zé Cardoso Cantoria Um programa de cantoria Eu sei Não era o que eu queria Eu sei Mas como teve Estava entrando no espaço É Bom mesmo É você entrar E assim Eu fiz Me entregaram Logo a responsabilidade De 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 capitanear Os recursos Pra o programa Me entregaram A parte Financeira Financeira Então eu fui cuidar disso aí E todo dia rendia O programa tomou asa mesmo E foi 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 Aí Cardoso Isso não tinha mais Depois Sebastião Ficou sem poder Estava morando em Caicouco Aí tem que dar Presente em casa E tal Valdir também Aí Fenelon Morava lá Aí eu chamei todos Olha é o seguinte Eu vou Continuar fazendo esse programa De uma tonelada só Eu fiquei três meses Sem vir em casa Já é uma coisa muito ruim Para a família Mas eu digo Eu vou enfrentar Porque o programa Estava dando resultado Eu sei Tanto em termos de divulgação Como em termos de satisfação pessoal Exatamente Que era o que eu queria Era divulgar a cantoria em São Paulo Aí falei para os meninos Vamos botar Fenelon Porque Fenelon Mora aqui Enquanto eu estiver por aqui Vai ser pior Aí combinamos Botamos Fenelon Aí eu fiquei Até Setembro Não Julho De 97 Aí eu aduici Eu tenho um problema Alérgico No frio de São Paulo O frio de São Paulo É inviável E eu passei mal Passei mal E fui no médico Ele disse O senhor mora Eu disse Moro em Campina Grande Ele disse Olha eu não vou lhe passar Nenhum comprimido não Se você quiser melhorar Eu volto para o Nordeste Porque aqui o senhor Não vai melhorar Sua alergia É muito forte Fez Fez Aí eu deixei Um Fenelon E outro colega Lá em São Paulo E voltei Encontrei em Campina Grande Antônio Germano Ramalho Não sei se você conhece Que é professor Universitário É Moro em João Pessoa Que apresentava os congressos De Campina Grande Sim Um grande profissional E ele estava entrando Na FM Norte Em João Pessoa Vamos fazer um intervalo Daqui a pouco A gente volta Para essa questão E continua nosso papo Até lhe Retornamos A nossa sala De conversa Com O repentista Irradialista Apresentador De programas de rádio Severino Feitosa Feitosa Continuando aquela história Do seu retorno Às Paraíbas Sim Então foi no ano De 97 Quando eu fui para João Pessoa A convite do meu Querido jornalista Antônio Germano Ramalho Que era lotado Nos diários associados E O superintendente Da Paraíba Dos associados Era o doutor Marconi Brito Que é de livramento Grande violonista Sensível Poeta Um madrugador E a gente foi organizado Muito forte Quando eu fui para lá Apresentei meu projeto E por unanimidade Foi aceito Através de Germano Que já estava lá Fazendo um jornal A rádio transmitia Ações no sábado Das 16 horas Até as 6 da manhã Do outro dia Então O doutor Marconi Brito E Germano Nós três No reunião Ele disse Vamos fazer Germano disse o seguinte Meu horário é de 6 às 8 Eu deixo o espaço De meia hora Eu vou começar o jornal De 6 e meia E você dá mais uma hora Para trás Aí Ele disse Eu vou tirar a ação De 5 horas do ar E você vai ficar De 5 às 6 e meia Tá bom Tá ótimo Isso agora tem um impasse Isso pela manhã Pela manhã Pela manhã Pela manhã E a rádio FM O norte na época Ninguém conhecia Era uma rádio assim Que ninguém escutava Veja uma pessoa Não tinha nome nenhum Tocava só um Misturado assim Sei lá Um funk Um rock E pronto Era uma rádio assim E Não tinha identidade Exatamente Isso é o termo certo Não tinha identidade musical Aí o doutor Marconi disse Agora tem um impasse Feitoso É que você O controlista Da Sun Jun Ele entra de 4 da manhã E sai 5 De 4 da tarde E sai 6 da manhã E nós não temos Um controlista Você Você Topa Aprender Eu digo agora Ele chamou Era até Vilarim Que hoje É do sistema Da Globo De uma pessoa Aí pediu A Vilarim Olha Esse rapaz Vai Vai aprender A operar o áudio Prepare Daqui a 15 dias Vai ter um programa no ar Aí Vilarim Disser Pode descer E ali eu já fiquei Uma hora E uma hora e meia Mais ou menos na rádio Já fui e apresentou Eu sei que com 3 dias Eu já estava craque A força de vontade Era o que eu queria É claro Quer dizer Isso empurra a gente Para fazer a coisa Eu sei que quando eu botei O programa no ar Eu cheguei E estava o operador Da Sun Jun Eu olhei assim Meu Deus Ele disse Eu estou Botou a mochila nas costas Eu estou indo embora Poeta Meu Deus E vai Vai terminando o break Aqui Mas Deus me protegeu Deu certo Deu certo Foi uma beleza Aí já começaram Já começaram algumas ligações Eu sei que encurutando o papo Com 3 meses O nosso programa Já foi feito Uma pesquisa Eu sei De mim Começava Germano Ramalho Aí o programa A rádio foi ficando conhecida Em 6 meses Ela já entrou Na pesquisa do Ibope Com um índice Lá em cima de audiência Principalmente De mim Até Germano Eu sei Era 3 horas Que a gente estava comandando Eu sei Estava comandando mesmo E esse programa Ficou 8 anos no ar Até aparecer um governador aí Entregou Arrendou a rádio E lutou um cidadão lá E aí eu tive que sair Mas tudo muito bem Daí Eu fui Através de um amigo meu Fiquei 6 meses Na rádio Goiânia FM Que era ali As 40 quilômetros Uma rádio muito boa Mas aí Eu não consegui O êxito Que conseguia Em João Pessoa Porque Aquela região litorânea De Pernambuco É mais brega É É mais Eu querendo fazer Meu programa cultural E regional E o pessoal Não ligar rápido Em brega Aí havia logo Um choque Não Esse programa A proposta é outra E tal Aí não funcionou Aí o Júnior Que era o O ar de olho Do Sistema Correio Na época E muito meu camarada Disse Feitosa Cadê tu rapaz Ligou pra mim Eu disse Eu tô aqui Mas rapaz Teu programa Saiu do ar Eu tô sabendo agora Disse Venha pro Sistema Correio Eu disse Como assim Eu disse Venha Venha às 5 horas da tarde Da manhã Eu quero você aqui Rapaz Meu pai é doido Pro seu programa Ele escuta Eu tô me fazendo A maior lamentação Que você não tá mais no ar E tal Aí eu fui Cheguei lá E ele Disse Olha Eu falei Com Eita Meu Deus Alberto Jorge Alberto E a gente vai arrumar um espaço Pra você fazer o programa aqui Aí fomos lá E conversamos Só me apareceu De 4 e meia Às 6 da manhã Não De 4 e meia Às 15 paixões Que tinham Esse pessoal Que disse Que salva todo mundo Que cura Eu sei Tinha um cidadão lá Que fazia um programa Eu sei que aí Eu fiquei Cerrei meu trabalho lá em Goiânia Eu voltei pra João Pessoa Foi muito bom Porque o Sistema Correio Modestia da parte João Pessoa Era É muito forte Era muito forte Ainda hoje é Ainda hoje é Aí foi fundada A Tambaú FM E Bob Marques Que era Diretor Era da TV E passou a ser diretor De programação da rádio Quando a rádio foi criada Aí um amigo meu Foi quem disse Você está sabendo Que tem uma nova rádio No ar aqui Em João Pessoa Eu disse Estou não Diz Tem Nasceu a rádio Tambaú FM Que é Da TV Tambaú Eu disse É rapaz Quem é Se não Quem vai gerenciar É Bob Marques A certa feita Eu dei uma ligadinha Pra ele Ele disse Poeta depositado De todo o Sistema Correio Se nós vamos Entrar no ar No dia No dia 13 de maio Entrar no ar Já estava Em fase experimental Rádio boa demais É um Extraordinário Ele disse Faça um projeto Traga pra cá Naquele seu trabalho Que eu sou seu Então eu fiz Caminhando Aí eu fiz o projeto Levei A gerência lá Aceitou Aprovou Aí Bob disse Pronto Aqui Se Cacá Martins Na época Era o superintendente Se ele der o parecer favorável A gente mandou a Fortaleza Em três dias A gente sabe O que é filho Eu estava até Da Marquise Daquele grupo Marquise Grupo Marquise Aí eu estava até dirigindo Bob ligou Disse Foi aprovado Eu tive quase Terra ao treco Aí eu fui Porque aí era um espaço Que eu ia Era de cinco Às sete e meia da manhã Era tudo o que eu queria Você mesmo foi Me ligou muitas vezes Foi Foi Não sabe O meu programa Era o especial da semana Era de cinco Às nove da manhã Uma desta parte Foi a época Que mais eu tive Sucesso O meu programa Mais fez sucesso Que é o programa Som da Terra O Som da Terra É a marca registrada Hoje Tem 22 anos Já 22 anos Inclusive É uma franquia É uma patente Sim Aí eu comecei A Tamaú Primeiro comercial Foi eu que vendi Foi eu que tenho Do ar O meu programa Que entrou Com cobertura financeira Foi o meu E fiz uma amizade Muito boa Aí passei três anos Aí a FM Norte Foi devolvida Eu sei O governo devolveu Aí passou a ser Clube FM Já era outro grupo Aí o doutor Cecílio Fonseca Que era superintendente Continuou Aí disse Agora eu quero Feitosa aqui De novo Aí mandou Um camarada lá Me convidar Não, não vou não Aqui está tudo muito bem Quando foi um dia Encontrei com ele Na beira da preta Tomando água de coco Venha cá Pelo amor de Deus Por que Feitosa? Vamos pra lá A clube é clube Não sei o que E já estava lá em cima Aí você vê A gente Às vezes Faz Eu estava muito bem Eu não tinha pra que Sim nessa época Sim Aí minha carteira De parceiro Eu passei a ser funcionário E o programa Eu estava beleza Porque a minha meta No programa Era 4 mil reais Naquela época Era dinheiro 2 mil e 4 Era dinheiro 4 mil reais E eu trabalhei muitos meses Acima de 9 mil Teve meses que deu até 11 mil De faturamento De faturamento Então era uma corredita Eu da rádio queria Nessa época É claro Porque o meu programa Caiu assim De luva mesmo No público No público do rádio Uma pessoa tem 70% De interior De sertanejo De sertanejo É verdade É verdade Então o meu programa Caiu assim É verdade Eu botava o telefone No ar E eu tinha que limitar Porque senão Não tocava nenhuma música É verdade Porque eram 3 ligações Estava atendendo E tinha resto Chamando Se de passageiro Aí pronto Chegava um rodízio Você não tocava nenhuma música Aí eu dizia Tá bom Pronto Aí Então Aí eu Caí na besteira Não foi ruim Mas não era o necessário Para mim Não foi bom Não foi ruim Mas não foi bom Aí eu caí na besteira De pedir demissão E fui para o clube Rádio Nova Com muito mais potência Uma programação Toda estilizada Que vinha de Recife A Recife A Recife FM Foi campeã Ganhou o primeiro lugar No Ibope Aí trouxeram Toda a programação E a rádio foi Foi o primeiro lugar No Ibope Fazia um sucesso Foi o primeiro lugar No Ibope E Aí vem os detalhes Do Ibope Então O programa Na cidade O mais ouvido Era o meu Eu sei Quando veio o Ibope Da Clube FM Então O som da terra Ganhava de todas as rádios E da programação Da rádio Era um negócio Incrível É o É justamente esse Esse público Sertanejo É muito Muito fiel A raízes Com certeza Muito fiel A raízes Porque eu sempre Quando eu aprendi A manosear Esse programa Porque cantoria É uma coisa Música É outra coisa Então Um programa de cantoria Dois violentes Cantando aqui Ao vivo Na rádio Eu acho que Mais de 30 minutos Satura Satura É verdade Entendeu? E não tem visibilidade Comercial Eu já passei Por essa experiência Há muito tempo E quando O meu programa É um programa Que tem corpo Eu toco música Sertaneja Raiz Eu toco forró De pé de serra Só não toco Faltando pedaço Forró Eu não toco Pela metade Eu só toco forró Não tem um negócio Que mais irrite O ouvinte De que você Começar a tocar A música E cortar a música Então Mas eu me refiro É porque tem um forró Sim Que não é forró É o forró de plástico Você quer dizer Sim O forró de plástico Eu tenho muitos amigos No ramo das bandas Mas eu não toco Porque é mais falatório E depois de tudo Não é música É Não é de raiz Então eu primo muito Pela qualidade Música É verdade Então Aí eu toco Amoiadores Cantoria Eu ensino cantoria Declamações Conto histórias E toco também Os aboiadores E os emboladores de coco Embolador de coco É tudo coisa nossa É um segmento É Entendeu Então é um programa Que tem corpo Muita gente Eu já ouvi muita gente Dizer que não gosta De cantoria E tem razão Porque não ouviu Cantoria boa Na hora que escuta Cantoria boa Gosta É verdade Porque cantoria É como qualquer outro Segmento musical Você não pode ouvir Forró o tempo todo Também Não é Você não pode ouvir Um embolador de coco O dia todo Não pode Agora depois disso aí Você saiu para o brejo Foi logo em seguida Como foi É Passou essa temporada no norte Voltou passando em Auaua Ainda um tempo Vou Meu trajeto é longo É a história Quando eu saí da Tamaú Voltei para clube Na clube Aí eu saí do ar Em 2008 2009 2009 2009 Aí Eu tinha uns imóveis Campina Grande Aí vim dar uma cuidada E tal Aí houve também Um Já havia Um processo de separação Então eu vim cuidar De alguma coisa Que sobrou para mim E em 2010 Eu botei um programa No ar Na Campina Grande FM Chamado Canta Brasil Um programa No sábado Eu sei Às 4h às 6h da manhã Exatamente Para trabalhar Esse programa aqui Que era mais ou menos Parecido com o som da terra O som da terra É Aí eu fazia 30 minutos De cantoria ao vivo Eu fazia o musical De 4h às 5h30 Às 6h E obtei um colega Para cantar comigo Eu sei Porque a região Campina Grande Absorve loucamente Cantoria Cantoria É muito bom Muito receptiva Para a cantoria Então O programa Começou Foi dando certo Mas eu viajando muito E o programa era no sábado Exatamente Dos dias Que eu estou Na minha atividade De cantoria Aí quando foi em 2010 O Wilson Mou Deus o levou Aquele grande comunicador O Wilson Mou Que era um ícone Aí Marilana Mota E Felipe Que é o filho dela Que é quem toma conta da rádio Ouvia meu programa Aí mandou Um rapaz Que era diretor Programação Falar comigo Se eu não queria Fazer a pergunta Queria fazer um teste Aí eu toco Aí fiz o teste O teste seria 30 dias Quando foi com 6 dias Me chamaram lá No departamento comercial Para efetivar o programa Foi Um negócio incrível Que rádio era não? Campina Grande FM Campina Grande FM Fiquei um ano lá O programa chamado Desperta Campina Eu tentei muito ver Se botava ou o campo da Brasil Ou o som da terra Som da terra Mas ele não Isso aqui tem 30 anos no ar Foi criação do Hilton Mota E a rede Não pode mudar Aí eu disse Dona Marilana é o seguinte Meu programa é assim Eu posso inserir Ela disse Pode Diga sempre uma poesia Que eu estou ouvindo Todo dia Aí eu dizia um poema Todo dia Ela sempre ligava Oh poesia bonita E tal Mas aí Ficou aquela história Eu com as coisas de João Pessoa E trabalhando em Campina E lá lá E aí você não pode Ficar dividido o tempo todo Aí aconteceu o seguinte A rádio Miramar Foi arrendada Aí um cabra que foi tomar conta Um amigo meu Me perguntou onde é A rede se encontrou em João Pessoa Ele está onde? Estou em Campina Não rapaz Venha para Miramar Eu estou lá Aí você que me arrumou um espaço De quatro às seis da manhã Aí eu fiquei Onze meses lá Aí depois Desmancharam o negócio Do governo Pensei Com o sistema Aí meu programa saiu do ar Aí eu fiquei fora do ar 2012 2013 Aí 2014 Eu encontrei com o Paulo Costa Que é o diretor do sistema Em Guarabira A região de Guarabira Aí me convidou E eu fui Fiquei até agora Com o programa São da Terra Na Guarabira FM Mas 3 de outubro Nós estamos aqui Na pátria do amor Da paz e da poesia Que será em Patos Nós vamos voltar Daqui a pouco Vamos fazer outro intervalo Vamos voltar Para esse seu retorno A Patos E com a parte musical Do programa Do nosso Sala de conversa Que eu quero ouvir Alguma coisa De cantoria também Nesse último bloco Tá certo Voltamos A conversar Com Severino Feitosa Que é repentista E é comunicador Na nossa sala De conversa Feitosa Você Já entrou aí Na questão Da sua volta A Patos Dizem que o bom filho Retorna A casa do pai Né Eu não sou filho pródigo Mas estou voltando Aqui em Patos Eu tenho uma história Que também dá um capítulo A mais Eu cheguei em Patos Onde eu comecei tudo Em 1969 Finalzinho do ano Dezembro Se não estou enganado Acho que foi dezembro Então aqui Eu me casei Trouxe meus pais Pra cá Hoje eu tenho Umas 40 pessoas Que moram aqui Em Patos Na região Vieram exatamente Por influência minha E a gente Tinha um ciclozinho Lá em Santa Terezinha E a gente Terminou vendendo Compramos uma casa Aqui pra Pra meus pais E tal E ele Os dois Faleceram aqui Pra minha tristeza Mas Isso é da vida E Agora estou voltando Depois dessa andança Toda De passar Por muitos Prefixos Em muitas Muitas cidades Que morei Eu morei em Eu morei em Caruaru Eu morei em Campina Grande Morei em João Pessoa Fiz temporada em São Paulo E há três anos Eu estou em Guaramira Mas eu estava Agora estou em Patos E Vou começar Mais um novo capítulo Da minha história Recomeçar Aqui em Patos Para os amigos Ouvintes e apreciadores Da Boa Música De Qualidade No dia 3 de outubro Nós já estaremos Estreando Na Rádio Espinharas AM O nosso programa Som da Terra Que tem 22 anos no ar Em Prefixos Diferentes É um programa Como eu já falei Que tem esse corpo Cultural Nós vamos ficar Nós vamos ficar no ar Das 7h às 9h da manhã De segunda A sexta-feira E eu espero Contar com a audiência Do público Rádio 20 E os apreciadores E defensores Da cultura nordestina Porque o que nós vamos fazer É exatamente Tocar Fazendo a diferença Se Deus quiser Será o som da terra mesmo O som da terra E esse aqui É a placa Som da terra Mas diga aí Ao som da viola Como é que se volta A terra Vou cantar uma canção Da minha autoria E já foi gravada Por alguns artistas Quem primeiro gravou A Fora a Mi Foi a Mazan Depois Tom Oliveira Delmiro Barros Onido Barbosa Val Patriota E os camaradas lá Para as bandas do Pará Também Já gravaram essa canção Voltando a minha terra Peço a Deus Todo momento Pra um dia me levar Onde foi meu nascimento O que eu não posso tirar Nunca da minha lembrança É o pedaço de terra Que vivi quando criança Eu fui um pássaro Que viveu feliz Cantando livre Nesses matagás Bebendo água Nas cacimas clás Depois voando Para os mangueirais Eu fui menino Que andou descalço Bolando cordas Jogando pião Cortando lenha Pra fazer o fogo Batendo inchada Pra cavar o chão O que eu não posso tirar Nunca da minha lembrança É o pedaço de terra Que vivi quando criança Fui tangerino Fui tangerino Das estradas longas Do vale verde Que me viu andar Depois tornei Num cigano errante Que deixa a tropa Só pra poder voltar Na grande ânsia De ver a beleza Da minha terra Meu rancho E meus pais Tive alegria E tive tristeza Como era antes Ninguém era mais Porque eu não posso tirar Nunca da minha lembrança É o pedaço de terra Que vivi quando criança A casa antiga Onde eu me criei Não tem as mesmas portas E janelas Até as moças Com quem namorei Estão casadas Não são mais aquelas Os meus amigos E os meus parentes Que cultivaram Esta terra outrora Já morreram Outros foram embora Deus me conceda Que eu volte um dia A terra amada Do meu nascimento Onde eu juntei Dou e alegria Misturei tudo No meu pensamento Fui obrigado Pelo meu destino Tentar o meio De sobreviver Mas nessa terra Onde eu fui menino Queria ainda Morar e viver Fui obrigado Pelo meu destino Tentar o meio De sobreviver Mas nessa terra Onde eu fui menino Queria ainda Morar e morrer Feitosa Existem outras modalidades Que vocês utilizam Nas apresentações De cantoria E que você utiliza Também nos seus programas Por exemplo Os poemas Tem algum poema Que você se lembra Com facilidade Meu compadre Zé Laurentino Disse Doutor Se eu não lhe atraso Demora aí Meu amigo Para eu lhe contar Um caso acontecido Comigo Eu tive necessidade De ir em ter a cidade Para comprar Umas besteiras Café Açúcar Uns balaios E uns restos De picuaio Porque pobre Não faz feira Quando eu fui Fui no jumento E quando o outro Ele foi de pés E foi o maior sofrimento Pois de léga Era umas dez Da cidade Lá em casa O sol quente Feito brasa E o vento Sem dar açoite E eu naquela travessia Conheci logo Que ia chegar A boca da noite E quando eu estava Descansando Na sombra De uma engazeira Ouvi um carro Roncando No tupete Da ladeira E eu pensei Com meus botão Acho que vou Dar com a mão E se o dono For amiguinho Pode até me levar E assim Eu vou encontrar Metade do caminho Era um carro De ato preço Por ato do satanás Um desses Que eu não conheço Onde é a frente Outro atrás Eu disse assim Ao chofer Patrão Se o senhor puder Fazer a mim Um favor Me levando Até meu rancho Eu ficava muito ancho De ter pagado o senhor Ele respondeu Não posso Desse jeito Mesmo assim Você leva muito troço E a estrada Tá ruim E ainda tem outro gancho Não vou passar No seu rancho Que eu vou com minha mulher Vá mesmo amassando barro Que afinal Não comprei carro Pra carregar em moleque E deu um catucão No carro Que quase bateu em mim Os pneus Queimaram o barro E eu fiquei dizendo assim Deus me acompanhe Seu doutor Você não fez Me o favor Me deixou Só feito monge Vós me sentar Apressado Mas se além Do ditado Devagar Você vai ao longe E deixei o pé De ir Emburaquei no caminho Parando aqui Ia pular Devagar Devagarzinho Cansado Muito cansado Com os pés estrupiados E o rosto Da cor de brasa Passei no campo redondo E quando só Tava se pondo Eu tava chegando em casa Da minha casa Pra baixo Lá na beira Lá no sítio macaco Lá na beira do riacho Onde tem uns buracos Eu vi um carro parado Com um carro cruz Já levantado Um homem E uma mulher E eu imaginei Vou jantar E depois vou entelar Pra saber o que eles querem E depois que matei a sede E depois que enchi a barriga Fui me deitar numa rede Não atirar a fadiga Do cansaço da viagem E pra criar mais coragem Acendi o meu cigarro Aí disse Ao irmão meu Vou saber o que se deu Com os donos daquele carro E chegando lá Perguntei O que aconteceu meu patrão Me respondeu Quebrei a barra da direção Mas quando ele olhou pra eu Que ele me reconheceu Me disse assim Amiguinho Eu conheci que errei Na hora que lhe deixei Na metade do caminho Eu lhe respondi Doutor Isso não tem importância Afinal que já tô E já venci a distância E pra mudar de assunto Eu agora lhe pergunto Em que posso lhe servir Se não puder viajar Vá lá pra casa jantar Tomar café Idrubi Ele ficou muito ancho A noite estava chuvosa E teve que ir pro meu rancho Com a mulherzona orgulhosa Mandei botar a coiada O cuscuz A carne assada Armei a rede também Trouxe as cobertas depois Por modo de provar aos dois Luiz Que o mal Se paga com bem Parabéns Essa é muito boa É uma lição Uma lição De 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 sertanejo Com certeza Com certeza Com certeza Exatamente Ô feitosa A cantoria Tinha muitas Modalidades Umas modalidades básicas Tinha sim E nos últimos tempos Apareceram outras modalidades Sim Por quê? É Hoje tem algumas modalidades Que são tiradas Do coco de embolada Ah São importações Balança o remo É uma modalidade Que os cantadores Cantam que é dos coquistas Balança o remo Da canoa Meu amor Balança o remo Pra canoa não virar Balança o remo Que o remo Comanda a proa Quem nunca andou De canoa Não sabe o que é remar Aí se faz um estrópio Aí tem a outra Voa sabiá No galho da arueira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Também é outra modalidade De coquista É É Peraí Peraí Falta um boi vaqueiro No meio dessa boiada Falta um boi vaqueiro No meio dessa boiada Também é do coco de embolada O que é que me falta fazer mais Era Era um desafio De uma mulher da Bahia Chamada Roxinha Que tinha O que é que me falta fazer mais Um desafio que ela canta Isso do folhito De 1900 e antigamente E os cantadores Criaram a modalidade Criaram não Adaptaram Criaram Ficaram cantando O que é que me falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje Ninguém faz Aí canta um bocado de vantagem Aí se termina dizendo O que é que me falta fazer mais Mas o A modalidade mais Pedida Quando eu comecei a cantar Nos anos 70 Era o desafio O desafio Era indispensável Nas cantorias Hoje não Porque os cantadores Substituíram a linguagem Do desafio Com conhecimento Com coisas mais rocosas E então o desafio Ele não desapareceu Do rótulo Eu sei Mas acontece que hoje Não há tanta procura Como antigamente Quando eu comecei a cantar Tinha que ter desafio Eu me lembro Hoje não Hoje o povo O público de cantoria A maioria Entende Que o maior desafio É exatamente Cantar bem Eu também Acho que cantar bem Já é um grande desafio Você faz um Você é meu Para chamar o cara Não sei o que Incluia o pai A mãe E esses aqui Essa linguagem Graças a Deus Está sendo excluída Da cantoria Diga uma coisa Você conviveu Com muitos Grandes cantadores Quais você citaria Desses grandes poetas Com que você conviveu Talvez chegou até A contracenar Os cantadores grandes Que eu convivi Para cantar Foi o próprio Manuel Francisco Que era um grande cantador Rependista Aí teve mais outros cantadores Diniz Vitorim Que era um nome Extraordinário Muito bom Cantador extraordinário Severino Ferreira Que já era meu contemporâneo João Paraibano João Paraibano Foi uma das maiores perdas Dos últimos tempos Da cantoria Esses dois grandes Severino Ferreira E João Paraibano E os meus contemporâneos São esses aí Esses grandes cantadores Geraldo Amâncio Do Ceará Louro Branco Sebastião da Silva Que infelizmente Não está atuando mais Se for motivo de saúde Moacir Laventino Pedro Bandeira Que também já não atua mais Não atua mais Pedro já tem mais de 80 Né? Era de que sim E depois teve Problema de saúde De saúde E depois mais cantar É o caso também De Sebastião da Silva Sebastião Dias Que é um grande cantador Do Rio Grande do Norte Que mora no Pernambuco E tantos outros cantadores Aí tem os cantadores Por isso que Fenelon Dantas Que é daqui da região de Patos Aí em Cajazeira Chico Galvão Zé Monte Né? Daudete Bandeira Que é paraibano Esse tudo foi Meus colegas De convivência profissional Que a gente trabalhou Mesmo a cantoria Aí hoje tem uma fornada De cantadores novos Tem o que entusiasma A gente que acredita Na cantoria Exatamente Continua a acreditar Na cantoria Há alguns pessimistas Que dizem que a cantoria Está correndo Mas não está Para mim ela está Renascendo 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 Justamente através Dessa meninada Né? Exatamente Meninos Nós temos hoje cantadores De 30 anos Temos de 40 Temos de 50 Temos de 20 e poucos anos Temos de 20 e poucos anos Cantadores bons Bons, bons A gente tem visto Nos festivais Muita gente boa Muita gente Isso nos tira Aquela preocupação Não é? Do extermínio Justamente do extermínio Da cantoria Exatamente Feitosa A gente talvez Tivesse mais alguma coisa Para perguntar E para conversar Mas infelizmente O tempo da gente É limitado O tempo é limitado Dependemos do relógio Justamente Dependemos do relógio Eu queria agradecer A você Pela participação No programa E fica a vontade Para a despedida Luiz Eu quero agradecer A você A toda a sua equipe Por esse espaço Maravilhoso Principalmente para mim Que estou voltando Para Pátios Chegando aqui Eu acredito Que isso aqui Foi exatamente Uma dose De coisa muito boa Para fazer com que Eu me reencontre Com o meu público Vinte Admirador E dizer mais uma vez Que no próximo dia Três de outubro Nós estaremos estreando Em Patos Na Rádio Espinharas AM 1400 É o nosso programa Som da Terra Às 7 da manhã Na segunda-feira 3 de outubro Nosso programa É especificado Às 7 às 9 da manhã De segunda a sexta-feira E eu convido Todos os amigos Rádio Vintes Para nos prestigiar Com a sua honrosa audiência Quero deixar aqui Meus contatos Se alguém Interessar Contactar comigo Para eventos Shows Cantorias E outras coisas mais A gente tem Os nossos telefones É 9 995 18808 Esse é da TIM Não quero fazer comercial aqui É O 988 70 85 18 E o 981 O 981 84 9205 E também o 991 98 3622 Trabalhou com as quatro operadoras Porque a gente fica Se desloca muito Tem que ter É Não pode ficar sem contato Exatamente Eu não posso me perder É Muito obrigado Aos nossos telespectadores E até a nossa próxima Sala de Conversa Transcrição e Legendas por Q&A Legenda por Sônia Ruberti